Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre Galera, a gente postou um vídeo aí recentemente, foi o nosso último vídeo na verdade né Sobre a melhor forma, pelo menos a mais acessível da gente poder farmar XP e coins no Mortal Kombat 1 aqui Através do modo invasões, principalmente a parte de XP ali pra gente poder evoluir a maestria dos personagens e tudo mais Que a gente viu que realmente foi nerfado Só que, nessa temporada cara, tem um ponto aqui, um lugar, que o farm ele é absoluto cara Ele é absoluto assim, tipo, você consegue muita XP, mesmo com os níveis mais altos aí dos seus personagens aí nas maestrias e tudo Só que ele tem um ponto negativo que eu vou trazer aqui pra vocês com relação ao ponto que a gente precisa chegar Pra gente poder ganhar essa quantidade de XP Saudações Delice, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 Se você curte a cobertura do jogo por aqui e as dicas que a gente tá trazendo também cara Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema né Então, bora lá meus amigos, deixa eu mostrar pra vocês aqui E a gente vai fazer alguns testes, eu vou mostrar pra vocês aqui o funcionamento dessa parada Pra vocês entenderem o que que tá rolando, o que que eu tô falando e tal Primeiro de tudo, no último vídeo eu mostrei pra vocês aquela fase de três personagens aqui da muralha, certo? Nós temos aqui na mesa Portal de Acesso uma nova torre Que eles inclusive falaram lá no Combat Cast que é esta torre aqui ó Torre de Temporada Pra poder achar ela lá pessoal, é muito simples Assim que a gente entra no Portal de Acesso, eu vou até lá no ponto onde a gente começa nesse portal quando a gente entra na mesa É basicamente aqui se eu não me engano tá E aí cara, é muito simples Vocês vão encontrar o cara da Forja Vão encontrar o Collector aqui um pouquinho mais pra frente E aí vocês vão mandar mais uma casa Pra poder chegar nessa torre de temporada que está aqui Beleza? Torre de Temporada E aí manos, tem um porém nesse negócio aqui Vocês estão vendo que a minha torre, ela já tá no nível 45 Pois é, então ela já tá bastante avançada E isso me rende um ganho de XP muito foda em cada uma das lutas que são um total de 10, se eu não me engano Eu não cheguei nem a contar, mas acho que é isso mesmo, 10 lutas E aí, vamos lá Vamos fazer um testezinho aqui Vou mostrar pra vocês na prática esse negócio Eu tô com a Asher aqui, que é uma lutadora que eu configurei que tá no level 1 Pra gente poder fazer um teste depois Mas eu vou pegar o Raiden O meu personagem Raiden aqui, ó Que, deixa eu mostrar pra vocês Eu tô com a Relíquia aqui da Defesa que eu mostrei no último vídeo adicionado também Tô com o Talismã do Peidinho que também puder ajudar a gente em algumas lutas que forem mais complicadas Porque a torre, ela vai sim ficando mais difícil E aí, ó, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês o nível de maestria do Raiden e da Frost Pra vocês entenderem o esquema aqui E pra vocês verem o ganho de XP em cima disso, mesmo nos níveis mais altos Raiden, ó, tá no nível 34, como vocês podem ver aqui Beleza, ele tá quase no nível máximo, que é 35 E a Frost, a minha Frost aqui, ó Ela está no nível 14, pessoal Ou seja, ela também tá quase no level máximo Agora, vamos lá entrar nessa torre de temporada aqui E aí eu vou jogar ela nesse nível 45 que eu tô Pra poder mostrar pra vocês Só que, tem um outro porém, tá As primeiras lutas, elas costumam ser mais chatas nessa torre Elas normalmente são dois rounds E o inimigo costuma ter um escudo, além dos modificadores da fase Mas, dependendo, dependendo não, né À medida que a gente vai avançando nessas lutas Chega um ponto que as lutas só tem um round só E elas ficam mais tranquilas As primeiras lutas costumam ser mais tensas, tá Vamos lá Vamos jogar normal aqui, ó Olha a quantidade de vida que o Reptile tira de mim, ó Tem que tomar cuidado Beleza A gente vai usando aqui os Camels Vai fazendo as lutinhas de buenas Demora um pouquinho mais as lutas Essas primeiras, assim, que tem escudo Tem segundo round, tudo demora mais um pouquinho Mas depois melhora Eu vou mostrar pra vocês também Ó, beleza Vencemos o primeiro Nesse segundo aqui, pessoal Eu tenho que tomar bastante cuidado Porque o Reptile, ele vai começar a ter um efeito ali Que ele tira sangue de mim Só de eu estar perto dele E quanto mais tempo eu ficar perto dele, cara Pior Então eu tenho que tomar bastante cuidado Dá meu HP indo embora lá, ó Então o que eu faço? Eu peço auxílio Do meu amuleto aqui De Buenas, ó Beleza, pessoal Terminamos aqui a luta contra o Reptile Não fiz Fatality Não fiz Brutality Pra vocês verem o ganho de XP Só por vencer a luta Vejam só Olha só isso ali, cara Eu tô no level 34 com o Raiden E no level 14 com a Frost Falta um nível só Pra eles poderem concluir a maestria por completo ali e tal E vocês lembram, né Nas outras fases lá Que quando a gente terminava essas lutas Assim nos níveis mais altos O ganho de XP era mínimo E aí, ó Agradeço aí o pessoal que me atentou Com relação aos detalhes de XP, né Com relação a apertar o triângulo e tudo assim Que realmente Eu tava tão acostumado a olhar a barrinha Que eu nem apertava Mas ali, ó Agora a gente consegue enxergar A quantidade de experiência Que a gente ganha pro perfil Que é o nosso nível ali de cima Pro lutador e pra parceria Mano, quase 2 mil de XP Só por vencer a luta E aí, a parte do outro Que fica aqui embaixo, galera, ó É o Flawless Victory, né É mais difícil a gente conseguir aqui Sim Mas as vezes que a gente consegue Ele é o dobro Da quantidade de XP Que a gente ganha ali Pro nosso lutador E a finalização ali Com o Brutality Você ganha mais do que o Fatality O Brutality já é mais tranquilo de fazer Nesse caso Eu vou mostrar pra vocês aqui Na próxima luta O ganho de XP e tal Mas olha só, cara A imensa diferença Daquele último vídeo Que eu postei pra vocês ali Que ele é mais acessível Pra gente poder farmar o XP e tal Pra gente poder evoluir Os personagens aqui Nessa torre de temporada Quando a gente Chega nos níveis mais altos dela, né Inclusive eu queria agradecer O nosso querido Brother Carlos aí Que deu essa dica E o T-Black também Nesse vídeo de farm de XP Que comentou com relação A essa torre cisonal Mas vamos lá Agora que a gente passou o Reptile Vai ficar mais fácil A próxima luta contra a Tanya Já vai ser um round só E vai ser mais tranquilo Não vai ter as dificuldades Que a gente tem com escudo E tudo mais A questão dos modificadores aqui Fica mais atenuada também Vamos lá Ó Beleza Não tem problema não Não precisa correr atrás Do Flawless, viu galera A gente já ganha bastante XP Normalmente Vamos lá Vou correr atrás do Brutality Vamos lá Pum Brutalizada com sucesso Vejam a quantidade de XP Que eu ganhei Por fazer o Brutality Vocês viram ali na luta Contra o Reptile Como é que foi só de ganhar a luta Agora com o Brutality Eu ganhei mais 1563 de XP E mais 438 de XP Para a parceria Isso foi um para o lutador Um para a parceria E mais 750 de XP Pelo Brutality Aqui Para o nosso perfil Olha só O tanto que esse negócio Cresce em termos de XP Para a gente Nos últimos níveis De personagem Imagina Num personagem Que está level 1 Que inclusive Eu já deixei configurado Aqui Para a gente poder conferir Vamos só mais uma lutinha Com o Raiden aqui Aí a gente volta Para o início da torre E eu vou pegar A Ashura Que eu já deixei no esquema Com um Camel Aqui também Que está com o nível mais baixo Para a gente poder experimentar Vamos lá Vamos lá Parar aqui Beleza Mais um Que foi brutalizado Brutality Belezeira Bora ver o ganho de XP De novo Olha lá Cara É muito É muito XP Muita coisa Muita coisa Isso porque eu estou no level 45 da torre A gente tem level 50 Para cima ainda Que vai aumentando Ainda mais O ganho de XP Então assim Para poder evoluir Maestria de personagem Cara É muito rápido Aqui nessa torre Então vamos lá Eu vou passar aqui Vou sair E aí eu vou pegar A Ashura E vou já fazer um corte Aqui para o final Da luta contra o Reptile Para a gente poder ver O ganho de XP Só por vencer a luta E depois eu vou vencer Mais uma Fazendo o Brutality Para a gente poder ver O quanto a Ashura E o Kame Eu vou evoluir E aí Antes de eu mudar Pessoal Eu comentei sobre Um ponto negativo Aqui Com relação a essas torres E tudo mais E o ganho de XP Delas O ponto negativo Que eu vejo É o tempo gasto Para a gente poder subir Até esse level Aqui que eu estou na torre Porque assim A gente começa No nível 10 E a gente vai evoluindo 11, 12 E tudo mais E o ganho de XP Ele é inexistente Nesses primeiros níveis Obviamente Só que a medida Que a gente vai subindo O ganho de XP Ele vai aumentando Gradativamente E tal E a gente precisa Chegar no level 40, 45 Para poder ganhar Um XP Foda Não cara No level 33 35 ali A gente já consegue Uma quantidade de XP Considerável também Para os nossos personagens Em cada uma dessas lutas Que a gente faz Entendeu Então assim O ponto negativo É esse Vocês vão gastar Um tempinho bom Para poder subir Os níveis da torre Até chegar nesse ponto Que a gente ganha Bastante XP Agora Vamos lá Deixa eu trocar Para a nossa querida Ashra Para a gente poder fazer Um testezinho aqui com ela Eu já deixei ela configurada Ela está no level 1 A minha Ashra aqui E eu vou botar O nosso querido Shujinko Também que está no level baixo Já vou botar O talismã aqui Do bichinho Para poder dar uma ajudinha Para nós Show de bola Agora eu vou fazer um corte Para o final da luta Do Reptile já Para a gente poder adiantar Esse negócio aqui Beleza pessoal Ó Já estamos aqui No finalzinho da luta Contra o Reptile O talismã serviu bem O propósito dele aqui Vamos ver O ganho de XP Com Ashra e Shujinko Caramba Nós subimos De zero Para o nível 2 Com Ashra aqui E o Shujinko também Eu acho que ele já estava Quase level 1 Se eu não me engano Já ganhamos aqui Algumas skins Com os personagens E tal Isso só pela vitória Na luta Eu nem fiz o Brutality Aqui Bora para a próxima luta Fazendo o Brutality Vou fazer um cortezinho Mais para o final Tá pessoal Vamos lá Já estamos aqui Devidamente preparados Contra a Tânia Brutalizada com sucesso Não reparem Eu estou fazendo As censuras aí Viu pessoal Porque senão O Youtube reclama Vocês estão ligados Vamos ver o ganho Ó Ela simplesmente Evoluiu mais dois níveis Ali cara Shujinko ali também Ele mudou de nível Olha lá A quantidade de XP Que foi ganho aqui Então assim mano E olha meu nível De perfil ali em cima Quanto que está O negócio E eu vou mostrar Para vocês aí agora Eu tirei um print Aqui de algumas lutas Que eu consegui fazer Flawless Victory Tá Junto com o Brutality E vencendo a luta E tal Vejam só A quantidade de XP Que eu ganhei Fazendo o Flawless Victory Ainda Se a gente conseguir Aqui em algumas dessas lutas Né Então assim pessoal Esse daqui É o esquema Para poder ganhar XP Reforçando Cara Como eu disse O ponto negativo É justamente A gente gastar um tempo Bom Fazendo essas torres aqui Até a gente chegar Nos níveis ali Trinta e poucos Ou quarenta e poucos Como eu estou aqui Para a gente poder ter Realmente um ganho de XP Elevado Mas Se vocês querem Evoluir a maestria Dos personagens Desbloquear mais rápido As coisas E tudo mais ali Vale a pena E essas torres Elas trazem uns desafios Legais também As primeiras lutas aqui Costuma ter Uma, duas, três Até mesmo quatro lutas Com os personagens aí Tendo dois rounds Com escudo E tudo mais E em alguns casos Algumas torres Como essa daqui Apenas a primeira luta Tem essa questão Do segundo round Os modificadores Atrapalhando Que a gente precisa Realmente ter um pouco Mais de cuidado Mas como vocês viram aqui Vale a pena a questão Do ganho de XP Se você estiver disposto A gastar um tempo maior Para poder subir Nessa torre Então Espero que vocês tenham Curtido meus amigos Mais essa dica De poder farmar o XP De forma absoluta Como vocês viram aqui O ganho Até mesmo nos níveis Mais altos Com o Raiden Com a Frost E tal Deixe aqui embaixo Nos comentários Se vocês testaram Essa torre Se vocês curtiram Essa daqui Se vocês vão investir Um pouco de tempo Nela também Eu vou adorar ver Os comentários de todos Meus amigos E mais uma vez Não se esqueça De deixar aquele like Zão maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos